Tu o que é que nos podes contar sobre o Mais Factos? Boa tarde. Então, vou-vos projetos Mais Factos. Começo por contextualizar, por vos dar alguns números que no fundo motivaram a fazermos este projeto. Começo por dizer que, e é um facto incontornável, tanto nacional como internacional, lê-se cada vez menos. E lê-se cada vez menos, sobretudo de leitura de qualidade. Há um dado que é bastante preocupante. 26% dos alunos do secundário, em Portugal, admitem não ter lido nenhum livro por lazer, por vontade própria, em 2019. Isto compara apenas com 11% em 2007. Por isso, houve uma degradação significativa na leitura, no tempo dedicado à leitura, leitura de qualidade, sobretudo, nos últimos 12 anos. Isto é um facto que, naturalmente, preocupa-nos a todos. De acrescentar também que as redes sociais são cada vez mais a fonte primordial de notícias para um número crescente de pessoas. O número de pessoas que recorrem às redes sociais para se atualizar, para ter as principais informações, é cada vez maior. Isto está a crescer de forma exponencial. Usamos o Facebook, o Twitter e outras redes sociais, não apenas para manter o contato com os nossos amigos e familiares, mas cada vez mais para nos mantermos atualizados. A tendência é crescente e, uma vez mais, ainda mais evidente entre os mais jovens. A utilização e massificação das redes sociais permitiu, naturalmente, levar as notícias mais próximas e mais rápidas aos leitores. Isto é um sinal positivo, obviamente, mas tem também o outro lado da moeda. Esta velocidade é inimiga da qualidade da informação. Registem isto. Sejam cada 10 pessoas que partilham uma notícia numa rede social, provavelmente nem a leram. Partilham apenas por um título, um título que, provavelmente, comprova uma convicção que têm. Porquê é que isto acontece? Porque é a busca incessante por ter razão, por estar certo, por descobrir notícias, pedaços, textos, soundbites, que, mesmo descontextualizados, confirmem aquilo em que acreditamos. Isto é suficiente. Não estamos preocupados em conhecer mais, em entrar em detalhes. Estamos preocupados em ter razão. E, por isso, circulam nas redes sociais informação, 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 que, na prática, não passam de títulos, porque uma grande parte das pessoas não está a abrir estes links, mas partilham-os e colóquem-os e dá-lhes mais visibilidade. Isto é o antagonismo de uma sociedade que se quer plural, diversificada, aberta à discussão. Rodeamos-nos nas redes sociais de pessoas que pensam como nós, que têm os mesmos gostos, que idolatram os mesmos ídolos, partilham as mesmas afinidades políticas. Rodeamos-nos, por isso, daqueles com quem, mais vezes, concordamos, mas que são uma amostra muito pouco representativa da sociedade. Isto leva-nos a perder a tolerância pelo que é diferente. Mais do que isso, leva-nos a perder a capacidade e o interesse de saber mais, de conhecer mais, de perceber os pontos de vista diferentes. Isto leva-nos, por isso, a perdermos a capacidade de discernir o que são notícias verdadeiras, de notícias falsas. Notícias contextualizadas, de notícias totalmente descontextualizadas. Despreocupamos, por isso, em perceber melhor o que nos rodeia e formar-nos. A vida, infelizmente, passa a ser uma batalha, uma batalha de egos, uma batalha onde o único propósito é, desculpa a expressão, esfregar naqueles que pensam diferente de nós um conjunto de soundbites e frases descontextualizadas que digam aquilo que nós queremos. Ponto. E vencemos e levamos o troféu para casa simplesmente assim. Isto faz com que nós, grande parte de nós, estejamos a viver em ilhas, em cílos fechados. Alimentamos as nossas convicções num círculo fechado e enviesado. Criamos barreiras e um afastamento difícil de ultrapassar perante quem pensa diferente. Tornamos-nos cada vez mais convictos daquilo em que acreditamos, porque diariamente a informação que recebemos, ou que filtramos, são novos argumentos em defesa daquilo que defendemos. Ficamos fechados numa bolha, cada vez mais inchada. Ficamos menos abertos ao diálogo. Somos, no fundo, ativistas de uma só verdade, a nossa verdade. Um contexto que é, naturalmente, propício às fake news, à desinformação, ao sensacionalismo, à arruência, à guerra sistemática entre estes cílos. Nestes cílos não há espaço, não é preciso recorrer a factos. Porque existe pouco ou nenhum contraditório. O enorme consenso nestes cílos, sem diversidade, prejudica o desenvolvimento do conhecimento. Estes cílos são, no fundo, inibidores de criação de conhecimento, de desenvolvimento do conhecimento, de informação, de saber mais. Um contexto onde, há que dizer, a comunicação social não é totalmente inocente. Há muito que uma parte da comunicação social abandonou a procura de factos. Ser ao populismo fácil, à falacialidade, cada vez mais se toma partido a cada facto que é noticiado. Cada vez mais temos menos objetivismo, temos mais superficialidade. Isto leva-nos a uma cultura de fast news, não apenas pela parte positiva de fast news, de notícias que chegam mais rápido às pessoas e em maior volume. Tem uma parte positiva, naturalmente, mas tem a parte menos positiva, que é o de, em detrimento, privilegiar melhor informação. Este contexto todo não é inócuo. Esta partilha desenfriada de informação, que qualquer ser humano é incapaz de processar, a par com os fake news, molda, no fundo, a opinião pública, altera as nossas percepções da realidade. Construímos uma realidade para ela. As mentiras tornam-se verdades. Alimentamos, por isso, uma sociedade desinformada. Precisamos, por isso, de mais factos. Precisamos de mais números. Precisamos de gerar discussões mais informadas, com melhor informação. Pretendemos, por isso, com mais factos, divulgar conteúdos visuais, privilegiar informação numérica e gráfica, focar nas redes sociais, não é para cá, se é nas redes sociais, é onde a maior parte da desinformação circula, onde vamos abordar temas da atualidade, da economia, da política, desafiaremos a sociedade a um olhar distinto, mas factual, perante a massificação da informação diária e, assim, naturalmente, combater ou tentar minimizar os efeitos da desinformação. Isto porque a desinformação não é apenas as fake news. É muito mais do que as fake news. Aliás, tem uma dimensão muito maior do que as fake news. São também notícias tecnicamente corretas, mas que induzem interpretações erradas. São notícias que, num contexto, numa sociedade onde a iliteracia, infelizmente, é elevada, não só a iliteracia económica e financeira, mas, mais grave do que isso, a iliteracia numérica e a iliteracia analítica, a capacidade de olhar para números e retirar dali conhecimento, retirar informação e induzir dali alguma coisa. Existem níveis de iliteracia relevantes, significativos, em algumas destas matérias, o que faz com que qualquer informação menos bem trabalhada ou mais descontextualizada ou insuficiente seja capaz de induzir as pessoas a conclusões totalmente erradas. Se, por um lado, e há que também reconhecer, tem havido um esforço da comunicação social em desmascarar estas fake news, por outro, em todo este território de desinformação, há muito mais a fazer. Este projeto não vai ter preocupações com o imediatismo diático, noticioso. O nosso foco, seus factos, são os números, é trazer informação que acrescente valor, informação de qualidade e não apenas volume de informação. Isto porque a informação numérica pode ser analisada de vários ângulos. Não existe um único ângulo. E o problema é que a maior parte desses ângulos, na realidade, não nos trazem informação nenhuma. Não nos trazem informação relevante. E, mais uma vez, também podem induzir interpretações erradas. E, num contexto em que, como já falei, temos alguma iliteracia na sociedade, o que se lita quando partilhamos alguma informação que não está devidamente trabalhada. E, ainda mais preocupante, sabendo que os programas que eu estou aqui a enumerar não são únicos da sociedade enquanto algo abstrado, mas, inclusive, no nosso meio político, e, infelizmente, também tantas vezes assistimos a provas de iliteracia analítica, numérica, económica, financeira, que não ajudam a ultrapassarmos os programas que enfrentamos. Vou-vos dar dois exemplos que penso que ilustram bem o que é que pretendemos com mais factos. Olhemos para este primeiro gráfico. O que é que temos aqui? Temos a evolução do PIB per capita português entre 2000 e 2019. Temos o PIB per capita a crescer, a crescer muito, quase a duplicar em 20 anos. Uma informação que, se for transmitida apenas desta forma, está, tecnicamente, correta, mas pode induzir à desinformação, portanto, uma camada da sociedade menos informada. Isso por aqui? Porque temos aqui números isolados, mostram os números a crescer, quando sabemos que, na prática, a maior parte dos países do mundo também cresceu o PIB per capita. Por isso, esta informação por si só não nos diz nada. Isto são números soltos. Mas são este tipo de números soltos que enchem as notícias. São números ad hoc, milhões e milhões e milhões, que não dizem nada às pessoas, mas podem induzir interpretações erradas. Por isso, a interpretação que pode ser daqui é um crescimento, um crescimento que, à partir de que crescer, é bom. Então, por isso, estamos bem, nos últimos 20 anos temos tido uma evolução muito positiva. Será mesmo assim? Olhem-nos noutro ângulo. São os mesmos números, mas numa perspectiva diferente. Olhem-nos, então, para a evolução do PIB per capita, por exemplo, em relação aos restantes países da União Europeia. E aí já vemos uma queda acentuada. E daqui já retiramos conclusões muito distintas. Já retiramos que Portugal, comparativamente com outros países, está mais pobre, está mais débil, tem uma economia muito mais frágil. Isto, sim, isto é a informação. Isto é a informação que nós podemos atuar. Podemos diagnosticar o que é que foi feito nos últimos 20 anos. Podemos pensar o que podemos fazer diferente daqui para a frente. Isto acrescenta valor. Por isso, temos duas formas diferentes de ver a mesma informação. Uma, ambas estão tecnicamente corretas, mas uma pode induzir à desinformação, a outra induz à reflexão. Outro exemplo que partilho convosco. Tanto que se tem falado nos últimos meses dos apoios estatais à TAP. Atualmente fala-se cerca de 4 milhões de euros. E fala-se também dos apoios dados a outras companhias aéreas europeias, como é o caso da Lufthansa, como é o caso da Air France, KPLM, entre outras. São várias companhias apoiadas. Mais uma vez, apresentar estes números de forma isolada diz-nos pouco. 4 mil milhões de euros é muito, como para a maior parte das pessoas, mil milhões de euros também seria muito e se calhar até 50 milhões também seria muito. Isto diz-nos pouco. Ainda nos diz mais, quando temos ao lado Lufthansa, onde o valor é mais do dobro, o que nos leva a pensar nós portugueses é que coitados dos alemães que vão ter uma despesa, vão ter um encalgo quase mais do dobro do que nós vamos ter com o TAP, por isso até vamos ter pena dos alemães e vamos ficar contentos com a nossa despesa. Mas, uma vez mais, olhemos numa perspectiva distinta. Olhemos, coloquemos a informação em perspectiva, coloquemos a informação numa lógica profissional que nos permita perceber realmente o que é que valem aqueles 4 mil milhões de euros, o que é que valem os 9 mil milhões de euros. Se vemos isto numa perspectiva de percentagem de despesa do Estado, vemos que estes 4 mil milhões de euros representam para TAP cerca de 4%, que é 7 vezes mais do que o encalgo que os alemães vão ter com a Lufthansa, só para dar um dos exemplos. Isto sim está-nos a dar mais informação, melhor informação, está a mostrar ao português comum que podem não conhecer muito bem a realidade destas companhias, está-nos a dar mais informação e está a mostrar, de facto, qual é que é o peso deste encalgo pelo Estado. Mais uma vez, duas visões diferentes pelos mesmos números que podem induzir a interpretações diferentes, ambas, ambos números estão tecnicamente corretos, mas uma pode induzir à reflexão, o outro não tanto. Posto isto, declaro é que queremos estar, queremos continuar a difundir informação e números ad hoc que pouco acrescentam, que induzem mais à desinformação do que propriamente à informação, ou queremos trazer a informação mais factual, mais trabalhada, mais contextualizada. Eu não tenho dúvidas o que prefiro. Nós vamos usar para este trabalho, naturalmente, várias fontes nacionais e internacionais, as fontes mais credíveis de dados e este trabalho não se está feito de forma isolada. Contamos com todos vós, se têm análises interessantes sobre alguma temática, alguma temática que dominem, partilhem connosco, nós revemos em conjunto, simplificamos, transformamos numa análise mais visual e divulgaremos nas nossas plataformas. O mais factos é, portanto, uma plataforma de partilha de mais conhecimento, de mais informação, melhor informação. Isto permite dar maior capacidade às pessoas para tomarem melhores opções. Tomar melhores opções é ter maior liberdade de as tomar de uma forma mais consciente. mais factos e mais resultados. Muito obrigado.